Nada de armas. Guardas municipais estão recebendo um treinamento para operar motosserra. Eles vão reforçar o trabalho da defesa civil em casos de temporal que provoque queda de árvores na cidade. O ruído pode até ser desagradável, mas é necessário. A capacitação foi realizada no viveiro municipal, na zona sul de Londrina. Quatro guardas municipais estão recebendo treinamento para utilizar a motosserra dentro das normas de segurança. Fábio é um deles. Primeira vez que estou tendo contato com o aparelho. Muito importante, como a guarda municipal é um órgão que é incluído junto com a defesa civil, então em caso de catástrofes temporais, intempéries, a gente tem que estar preparado para estar dando uma mão pessoal. Os quatro agentes da guarda municipal se prontificaram a fazer o treinamento. E como trabalham em turnos diferentes, o serviço poderá ser realizado 24 horas por dia. Esta capacitação é obrigatória e é de responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ela atende uma norma do Ministério do Trabalho que fala sobre máquinas, segurança e equipamentos. Este exercício vai até sexta-feira e a partir daí os guardas já poderão trabalhar. O período mais chuvoso do ano em Londrina começa agora, em outubro, e segue até março. Esperamos que não, que não precise do apoio deles, do trabalho deles. Mas se ocorrer, a ideia é que eles saibam manusear uma motosserra, como agir na hora desse, para proteger o local, evitar algum acidente mais grave. Então o pensamento é esse. Principalmente eles trabalharam como nós fazemos com a ocorrência desses vendavais. No ano passado, nesta mesma época do ano, centenas de árvores caíram com as chuvas. Nesse caso, é o bombeiro que tem trabalhado isso. E nós, às vezes, é chamado o nosso pessoal, né? Mas eles vão estar dando apoio nesses momentos críticos. A ideia é que só o bombeiro e nós, nossas equipes, quando acontece, como aconteceu ano passado, não tem como dar conta. Nós ficamos três meses para fazer o rescaldo todo do material que caiu e nós repicamos. Neste final de semana, uma árvore de grande porte caiu na Avenida JK, uma das mais movimentadas de Londrina. Agora, o serviço terá mais agilidade. A Guarda Municipal, junto com a Defesa Civil, vem para somar aí, para ajudar o pessoal. Tem gente na internet que já está pensando que a Guarda Municipal de Londrina vai ser uma espécie do massacre da Serra Elétrica na defesa do cidadão. Mas não é isso. Na verdade, brincadeira à parte, é importantíssimo esse tipo de treinamento, esse tipo de qualificação. Pois a Guarda Municipal existe para defender o cidadão londrinense, defender o patrimônio público e defender o cidadão londrinense de situações de calamidade pública. A gente sabe que a Defesa Civil em Londrina tem uma série de dificuldades, principalmente com essa quantidade absurda de árvores que estão prestes a cair e que o município não consegue resolver esse problema há anos. Então, como não consegue agir na causa, tem que qualificar o pessoal para agir na consequência. E está certinho, a Guarda Municipal também tem essa missão junto à Defesa Civil. Ótima iniciativa, parabéns para o município, é se preparando que a gente consegue enfrentar melhor as dificuldades do futuro.